Olá, de novo um vídeo da gente Oh! Hey! Oh! Ela é chata Sou mesmo, gente Pega o Patrick Não taca Não bate, gente Não bate, crianças Apesar de ser uma Bate sim Eu não bato ninguém Ele é doido Bom, então, hoje eu vou fazer um tour pelo meu estojo Ah, por que você não faz nunca um vídeo Meu Chato Sou mesmo Depois eu faço um vídeo com vocês Direito Ele é preto, todo preto Aqui Aí Ele tem dois compartimentos aqui Um aqui, outro aqui Gente, eu vou pegar aqui Pra ficar melhor, pra mostrar pra vocês Gente, não precisa virar a câmera, então vamos ver se é assim Aqui tem uma parte Ai, gente, não dá pra mostrar Eu vou ter que mostrar Daquele jeito Vamos lá, que você vai mexer no meu celular Devoca Devoca pro lugar onde tá É porque eu mais tava Bom, gente Ele tem dois compartimentos aqui Um de caneta e outro de coisa, né Aqui tem caneta e brush pen E aqui tem caneta Aqui tem caneta Tira a mão E aqui tem caneta e canetinha Aqui Eu não consigo ligar o vídeo Deixa eu ver Aí, aqui tem canetinha Eu tenho melancia Tem mais um estojinho de canetinha E aqui embaixo tem lápis de cor E mais canetinha, gente Dá pra ver o que você fizer Tem canetinha Tem marca-textos Marca-textos, né Ah! Tem marca-textos, gente Esse é da Mentos, tá, gente? Lançamento Tem o de... Acho que é de menta Deixa eu ver Deixa eu ver, deixa eu ver Esse aqui, acho que é de abacaxi Mentos Ele não sabe ler, gente Gente, é mudar pra ver o coração, gente Eu vou fazer um coração Dá não Olha essas canetas aqui, olha Ah, gente, eu tô me esquecendo Vou fazer o símbolo do canal Esse é o símbolo do canal Eu já tava me esquecendo De colocar nos vídeos, gente É porque eu tô em coveria, sabe? É que agora eu tô de férias Eu não tenho tempo de gravar aqui Mas como é que é o símbolo do canal? Será que é o símbolo do canal? Eu sei Qual que é, então? Me dá a tampa da canetinha Você tirou a tampa? Então, me põe de novo É! Símbolo do canal Que que é isso, menina? Símbolo do canal Qual que é o símbolo do canal? É um tapetinho Não, ó, gente Não, não Cadê de vídeo? É um gato Ah, tá Parece um Parece Isso parece um gato Porque é um gato Bom, gente Aí Fazer assim Assim E não se esqueça de deixar o like Se inscrever Pela minha arte E pelo gato do like Eu posso comer? Poder Pelo bala, gente Quer mel? Sabe essas coisas Quer elástico, mel? Não sei Pelo pra minha mãe Gente, vocês deixaram muitos likes Muitos vídeos Muitos likes e muitos inscritos Eu que dou uma balinha de mel E de menta, gente Pelo pra minha mãe Bom, gente, esses foram os vídeos Espero que vocês tenham gostado Deixa o like, se inscreve no canal E ativa o sininho Para a gente não perder nenhum vídeo Beijo Tchau